Agora somos nós, então. Vamos lá. Comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia, algumas notícias. Hoje é sexta-feira, hoje tem música aqui no nosso programa, tem entretenimento. A gente vai pegar mais leve nesta sexta-feira aí. Vamos falar primeiro do tempo? Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas, o céu nublado, o sol aparece vez em quando entre nuvens, 24 graus agora. É a máxima do dia, viu? 24. Umidade relativa do ar girando em torno de 77%. Lagoa Grande e Lagoa Formosa também com indicativos aí na tela da sua televisão. E a previsão pro fim de semana aqui na nossa região, pelo menos até na próxima segunda-feira de chuva. Muita chuva. Deixa a água cair. Pode vir aqui comigo. Os nossos contatos passando aqui na tela da sua televisão, pra você falar diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados, faz o seu comentário, sua mensagem vai pra tela da televisão e a gente conversa. E hoje nós vamos sortear, pra quem participa durante toda a semana, uma cesta recheada com produtos Copartos, uma caixa com produtos Semil, duas refeições do restaurante Vintage, aqui em frente à NTV, e um brinde especial da 180 graus. Muitos brindes aí pra você, no nosso programa de hoje, desta sexta-feira, que tem música, tem muita coisa boa. Vem aí os destaques do programa de hoje, com a dona Iandra, na tela. Pode rodar. Marquim das Bananas entra com recurso após ser caçado na Câmara. Vereador, convoca a secretária de Educação para explicar sobre plano escolar, cobra pedido de desculpas por nota de repúdio e é vaiado. O José Luiz divulgou conteúdo de aula e afirmou que houve ideologia de gênero e sugeriu que estudantes gravem professores. Prefeito de São Sebastião do Paraíso, região nordeste de Minas Gerais, rompe contrato com a Copasa. Bombeiros fazem balanço de problemas causados por chuva. E hoje é dia de diversão no Nós na NET e de música ao vivo em homenagem à Marília Mendonça. Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você... Muito bem, então vamos... E esse entreveiro... Eu quero falar sobre esse entreveiro lá na Câmara de Patos de Minas está virando um negócio, não é, rapaz? Pelo amor de Deus! Eu queria saber o que a Câmara fez esse ano, a não ser produzir escândalos, a não ser produzir polêmica, Puxa vida, viu? Que coisa! Eu quero falar sobre isso hoje aqui no... Aliás, eu falo sempre, né? Hoje vai ser só mais um capítulo desta história, essa novela que não acaba fácil, mas deixa no decorrer do programa a gente falar sobre isso. Agora a gente vai abrir com música. Estou recebendo aqui a Daisy Lima. Eu chamo ela sempre de Daisy Nunes, eu não sei porquê, mas é a Daisy Lima, famosíssima aqui na nossa região, uma das vozes mais bonitas da música aqui na nossa região, o Moisés e o Lucas. Tudo bem, Daisy? Prazer te receber aqui mais uma vez. Eu estou quase mudando meu nome, por sua causa. Do Daisy Nunes. É, e eu te ajudo a ficar famosa, porque eu só falo Daisy Nunes. Porque a hora que me vê... Não, não é você, ela não se fala Daisy Nunes, mas tá bom, tá ótimo. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas sou traído pela memória, pelo subconsciente. Não tem problema. O problema é que quando você abre a boca, essa marca sua é indelével. Obrigada. Ó, gostou da onde eu busquei essa aí hoje? Essa aí se foliou lá. Nossa senhora, estudei o Aurélio pra achar essa palavra. É um prazer te receber aqui, meu Deus. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui de novo. Você não tá aqui toda sexta-feira porque você não quer, porque você é sempre convidado. Oxi, vamos convidar então. Pode vir aqui. Deixa eu convidar. Vamos negociar um pouco desses prêmios pra gente toda sexta-feira, né, Moisés? Isso é fácil, isso é fácil. Isso é fácil, fácil, fácil. Moisés, prazer ter você aqui, Negão. Prazer, Nego, velho, tamo aí. Você sabe que você tem um fã aqui, né, sempre. Ah, é a recídua que é verdadeira. Moisés, você só precisa de vir aqui cantar. Atrás do Juninho, vem aqui pra fazer aquelas... Arrastar um bigode naquela... Encher o pó de caixa. Nossa senhora. Lucas, prazer ter você aqui, viu? Grande abraço pra você. Vamos cantar a primeira aqui porque hoje você vai fazer homenagem pra... Homenagem justa, né, Dede? É, justíssima. Homenagem pra uma das maiores artistas da música brasileira. Inestimável. Lamentável, inestimável. Eu tava observando o seguinte, depois que a pessoa morre, e aí vem um punhado de homenagem, um punhado de... Mas são merecidas. É verdade. Eu acho que isso é pra marcar um ciclo tão produtivo como foi o ciclo da Marília Mendonça... E curto, né? Nesse mundo. Curto, muito curto. Curto, produtivo. Parece que ela veio, fez a missão dela e foi recolhida. Isso tem acontecido na música desde outros tempos. Existem outros artistas famosíssimos brasileiros que viveram tão pouco, 26 anos também, morreu o Noel Rosa, né? E produziu a obra que produziu na música brasileira. Então é o seguinte, eu acho que é merecido, a gente tem que fazer mesmo essas homenagens. Ela foi uma pessoa diferenciada. Com certeza. Como pessoa, como artista, a vida dela... Compositora. São muitas as obras. A precocidade dela fazendo as coisas. Eu acho que tudo se apressou na vida dela porque acho que estava previsto que ela ia embora mais cedo. Não, ia deixar essa... Ela começou a escrever cedo. Ela começou a sofrer por amor cedo. Cedo. Foi tudo muito cedo. Então a primeira música que a Marília deixou escrita, ela tinha 12 anos. A gente já viu ali que era um fenômeno. Então ela lançou um estilo novo, é um estilo novo, um jeito novo. Deu voz para uma nova geração de mulheres que já estava ficando... A gente teve muitas mulheres no passado e elas foram ficando de lado porque os homens acabaram dominando o mercado. Eu acho que até agora a mídia esqueceu dessas mulheres aí do... Infelizmente. Um pouco do passado. Mas nós tivemos... Mulheres magníficas. Maravilhosas na música. Não só na música sertaneja, mas na música popular brasileira. Eu estava vendo esses dias... Até, viu, Moisés? É um negócio assim que você, por exemplo, que sabe que tem um gosto diferenciado e é muito sincero com isso. Eu estava ouvindo o Elisete Cardoso cantando com o Jacó do Bandolim, Barracão. É um negócio assim, é uma obra que está na internet, que está no... É uma obra que quem mexe com música, quem sabe de música, tem que parar para ouvir um negócio desse porque não dá para entender aquilo, né? É, e tem uma safra incrível de cantoras nos anos 80 também, né? Simone, Jornal, Joana... Nós temos. E na música sertaneja. E na música sertaneja. Nós temos desde lá de trás, sabe, com Irmãs Castro, Dulce Riema, veio a Roberta Miranda, Náuva Guiá, como é que você esquece? Não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Deixa o pioneirismo da Náuva Guiá num setor muito mais masculino do que qualquer outro, que é o setor de rodeio e tal. E ela saiu da Jovem Guarda e veredou por esse mundo aí, porque era também a... Estava no DNA dela isso aí, né? É verdade. Eu acho que a Marília veio só para dar uma remexida aí nisso e dar uma resgatada nessas mulheres. O trabalho que a Marília Mendonça fez e o que ela fez é um negócio assim que não... Você tem que reconhecer, sabe? É um negócio que foi extremamente importante para a música. Tem muita gente aí que não vai seguir o exemplo, né? Não observa que ela estava nessa música jovem, estava fazendo um negócio de qualidade e tal. Ela estava já planejando o legado que ela ia deixar. É, verdade. Vamos cantar então? Vamos, vamos cantar. O que você vai fazer primeiro aí? Eu vou fazer o primeiro sucesso nacional, né? Porque a Marília já tinha tido muitas canções dela gravadas por outros artistas. Mas eu acho que a música que lançou ela no cenário brasileiro mesmo, nacional, foi a Infiel, que foi lá em 2016. Vamos lá. Vai ser bom ouvir com você Infiel, da Marília Mendonça, com a Deise Lima. Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer que hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus a mala lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Cuida de um traidor E faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a pouco você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a pouco você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Muito bem, Daisy Lima Bonito, viu Daisy? Bonito, muito bonita Você vai cantar no Sagarana quando? Vamos cantar no Sagarana dia 3 de dezembro Esse final de semana você canta ou não? Esse final de semana a gente faz eventos fechados A gente está fazendo muito casamento, graças a Deus O dia que eu for casar O dia que você for renovar os votos Casar, né? Casar de novo Tá bom, deixa pra lá Eu fiz uma proposta pra Edna Se ela quiser Não, mas por favor, a banda já tem A banda já tem Então não falta mais nada Dia 3 de dezembro, lá no Sagarana Nós vamos fazer um especial Noite das Patroas Que já é um evento que a gente já fazia Noite das Patroas a gente já fazia Então esse vai ser mais que especial Noite das Patroas E claro, já fica aqui o convite Pra Edna ir lá participar Porque a patroa mor Participar com a gente lá Não inventa não, hein? Se a Cismar que é patroa, eu estou perdido Mas é Muito bem, já já você canta mais e a gente cruzeia Tá? Muito bem, vamos tocando em frente aqui O nosso programa Agora é hora de falar Antes eu tenho um recado aqui pra você Vem aqui que eu tenho um recado já já E Andra falando aí do coronavírus, tá? Olha, o meu papo é com você Que quer realizar o sonho do ensino superior Chegou a hora da reviravolta Seja o que você quiser ser Agora O Unipam espera por você e te ajuda a chegar lá Na instituição Você vivencia a sua profissão Antes mesmo de chegar ao mercado de trabalho São 30 cursos de graduação 25 de pós-graduação 24 de EAD 5 técnicos E tem o colégio universitário Quer fazer parte desse mundo de oportunidades? Sim, então fique atento Pois as inscrições para o Vestibular 2022 Estão abertas Não deixe de fazer a sua Para saber mais Acesse aí o site Vestibular.unipam.edu.br Ou ligue no telefone Que está aí na tela da sua televisão A prova vai acontecer No dia 5 de dezembro De 1 a 6 da tarde Unipam Educação Que transforma Aquela vontade de mudar De fugir do comum Mudar o visual Ampliar meu círculo de amizades De conhecimento Valorizar aquilo Que me dá prazer A minha reviravolta É ser feliz agora Vestibular Unipam 2022 Seja o que quiser ser Agora Agora a dona Yandra Fala comigo Com os números Do coronavírus Nesta sexta-feira Dona Yandra Boa tarde pra você Tudo bem? Boa tarde Gui Boa tarde Pessoal de casa Tô bem E você? Muito bem Ótimo Tô ótimo Hoje tem o nós na net Tem aqueles vídeos Que você coloca Só pra esculachar Os homens Nunca vi um negócio desse Hoje não é esculacho Não Mas eu tô muito feliz Com a participação Da Deise Lima Que não é Nunes Moisés e Lucas Trazendo esse tributo Deise Lima Nunes Ela vai ter que acrescentar O nome Vai Agora faz parte Do registro dela Mas em relação Aos dados da Covid-19 Que vamos Os números do Brasil Na tela 21.926.526 casos confirmados 610.323 óbitos No estado de Minas Gerais Nós temos aí 2.196.054 casos confirmados 55.885 óbitos Na sequência Nós temos aí O painel Coronavírus Da Prefeitura Continuamos aí Com os mesmos números De ontem Viu Gui Com a informação De 26 pessoas Recuperando em casa Vamos ver a taxa De ocupação Hospitalar Não temos Nenhum patense Não temos Nenhum patense Internado Em leito clínico Gui E Nós vimos aí Que o site Saiu do ar Durante a nossa participação Então provavelmente Está sendo atualizado E daqui a pouco A gente volta Com mais detalhes Pode falar Estamos ouvindo Muito bem Olha isso aí Mais alguma informação Do jeito que está agora O painel Coronavírus Com a taxa De ocupação Hospitalar Mas acreditando Que está sendo Atualizado Neste momento 2 2 pessoas Da região Internadas Em leitos clínicos 1 Em leito De UTI Esse número Aumentou Não estava Assim Estava somente Com a pessoa Da região Internada Em leito clínico E neste momento 3,3% De ocupação De leitos Clínicos De hospitais Públicos E privados E 2,44% De ocupação De leitos De UTI Pois é Agora o número Absoluto aí É muito mais Importante Do que o percentual Porque agora A gente está com Uma conta bem baixa Graças a Deus E a gente tem Que tomar juízo E fazer esses números Desaparecerem Marcar no zero Só para Finalizar aqui Rapidinho O NAI Registra mais um Óbito por Covid-19 Lá chega 244 mortes Muitas mortes Para o NAI Muitas Para uma cidade Daquele tamanho 244 Óbitos É um número Alto Mas infelizmente Está aí Essa É a contabilidade Né Mais alguma coisa aí Dona Iandra Por enquanto só Muito bem Pode vir aqui comigo Isso Obrigado Da Iandra Até mais Vem aqui comigo Deixa eu Ter um recado Aqui para você A partir da próxima Terça-feira Somente poderão Entrar nos edifícios Do Ministério Público Federal em Minas Gerais Pessoas que comprovarem Vacinação contra Covid-19 A medida vale Inclusive Para os procuradores Servidores Estagiários Terceirizados E quaisquer colaboradores Que prestem serviços Nas 17 unidades Do Ministério Público No Estado Será aceito Como documento Comprobatório Da imunização Certificado Nacional De vacinação Emitido pelo aplicativo Conecte SUS Ou cartão de vacinação Em papel emitido Pelo órgão de saúde local Pessoas não vacinadas Até poderão ter acesso Às dependências Do Ministério Público Federal Mas precisarão apresentar Teste RT PCR Ou teste antígeno Negativos Para a Covid-19 Realizados Nas últimas 72 horas Como nós temos aqui Um posto Uma unidade Do Ministério Público Federal Então se você tiver Que procurar O Ministério Público Federal aqui Você tem que apresentar Esses documentos aí Porque senão Não entra Combinado? Então está ótimo Pode vir para cá O Meu Queridíssimo Vinícius Não Vinícius Vinícius Ele é que tem que arrumar A mesinha aqui Dos 180 graus Ele hoje está andando Com Não sei com que combustível Mas pode vir para cá Pedro Chega para cá O Pedro Como é que vai você? Tudo bem? Passou bem de ontem? Demais Ontem eu fui lá na loja Fui lá fazer uma visita Lá Dos 180 graus Aquela loja bonita Ali na Majorbote Bem montada Esquina com a Praça Antônio Dias Praça Antônio Dias E aí nós falamos lá De diversos produtos O Pedro falou Vou levar um negócio bacana Lá amanhã Eu falei Leva O que nós vamos oferecer hoje Para o nosso telespectador Lá na 180 graus Pedro Boa tarde Boa tarde a todos Eu trouxe aqui Um kit de faqueiro Seis peças O Daniel pediu para colocar No seu programa hoje R$39,99 É uma das Só R$39,99 Só R$39,99 Tramontina Seis peças Isso aqui é quase R$2,000 Barato Cada peça dessa aqui São seis peças Tem aqui uma faquinha Tem uma faquinha de serra Tem esse negócio aqui Para pegar bife Pegar o bife Bifar um Que eu gosto muito E para quem passa bife Frita bife Passa bife ou frita bife, Leis? Depende Depende? Por quê? Depende do quê? Porque tem gente Que só dá aquela passadinha Sim Que é mais ou menos O meu estilo E tem gente que gosta de fritar É Deixar mais torradinho Então quem frita não passa Quem passa não frita Quem passa não frita Mas esse garfo aqui é importante Para as duas coisas E esse jogo de peças aqui Apenas R$39,90 Só não leva quem não quer Só não leva quem não quer Você foi lá na loja Você conheceu a loja Você sabe como é Eu conheci lá Lá é um negócio assim Espetacular, né? Isso Brinquedinho sensorial Para criança A partir de seis meses É Didático Para criança divertir Não machuca Não machuca Não tem perigo nenhum Não tem perigo de engasgar De ter algum perigo Para a saúde da criança R$15,99 Barato demais Está com preço bom também Muito barato E eu trouxe a sensação Não, esse aí você vai falar por último Esse aqui é o sucesso Eu vou mandar a Deise Cantar para ele Só para ver o que vai acontecer E o tapete Alfa numérico GVA Esse aqui está de R$199,99 Para o seu programa R$149,99 Muito barato, né? 36 peças É um preço muito bom Muito bem Esse aí a Andra vai comprar Para levar Para colocar para o João Miguel Isso O João Miguel já rasgou o dedo E aqui E aqui, Gui, ó Como é que é? Liga ele aí Deixa ele ligar Ele está ligado? Está ligado Pode conversar com ele aí Está ligado Ó Deise, canta para ele aí Eu vou ganhar aí o de presente Vamos ver Aqui você sabe, Gui Que aqui não tem problema É? É Então vamos Exclusivo aqui, ó É? Para ela de presente Para ela de presente? E você pode procurar Na 180 graus Nas duas lojas Tanto da Major Gote Quanto da Caetessa Você vai encontrar lá Novidade Lançamento, ó Quem quiser dar de presente Para a criança É um brinquedinho bacana Muito bem E tem outras utilidades, pessoal Ele tem outras coisas Tem Ele toca música Ele interage bem Parabéns para você Muito bem, Pedro Vai lá e faz a entrega Para a Deise Porque ela merece Você viu? Você tem um neném, não tem? Eu tenho uma menininha Tenho 8 meses Aí, ó Tem tudo que ela falar Primeiro eu vou brincar Primeiro Beleza, Pedro Olha, 180 graus Você tem que ir lá Para conhecer a loja Vai lá É uma loja Com itens que você não imagina O Pedro estava falando Arrumando hoje Questão de jardinagem Jardinagem O material para jardinagem Depois a gente vai trazer Isso aqui também Para mostrar Mas a gente tem que destacar Agora nessa época Tudo o que você quiser Para presente, viu? Presente para mulher Para o homem Presente para casa Presente para criança Lá tem uma infinidade De brinquedos E todos os brinquedos Assim com certificado Sem nenhum problema Para você dar Para criança Tudo coisa de primeiríssima Qualidade Lá na 180 graus Mais alguma coisa, Pedro? Olha, eu queria Você falou perfeitamente E só contando Que segunda-feira A gente vai abrir No feriado Segunda-feira Está aberto De 8h30 a 12h30 É final de ano, rapaz Final de ano Vamos aproveitar as dapas Você pode ir lá Aproveitar Vai lá na parte da manhã Isso, na parte da manhã A gente está lá até 12h30 Então, vai lá na parte da manhã Segunda-feira é feriado Vai lá, aproveita Que você pode olhar com calma Se você não for comprar Já escolhe o que você quer comprar Para dar de presente Tudo isso lá na 180 graus São dois endereços Três endereços Três endereços Dois na Caetés Dois na Caetés Na Morada E na Major Gote E a loja ali na Major Gote Que é uma loja que Você passa pelo centro Não tem como você não dar uma passadinha lá Major Gote Esquina Com Praça Antônio Dias 180 graus Bom fim de semana Bom fim de semana Bom fim de semana Grande abraço para você Tudo de bom Daqui a pouco Nós temos Vamos falar da chuva Tem problemas Ontem Deu uma chuva E aí você sai pela cidade Você vai pela cidade Está chovendo agora, Dona Ana? Isso é imagens de hoje Ou é imagens de ontem? Esse aí é de ontem Imagens de ontem Eu estava vendo ali Passando ali um carro Lindo uma imagem Que nós mostramos Acho que é esse aqui Veja bem Olha lá Também Me colocam Um quebra-mola Na cidade Sabe? Para empossar Para alagar Num 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 Quem fez Aquele Quebra-mola Ali Merece Apanhar De chinelo Vamos cantar Porque senão A gente não Vamos cantar Fica nervoso Não Fica nervoso Não Vamos Esse negócio de nervoso Sexta-feira não pode Não vai pescar Não é? Vai pescar Hoje eu vou pescar Você vai Manda localização lá Vou te cobrar Vamos lá O que nós vamos cantar agora? Vamos cantar então Uma das músicas também De maior sucesso Da Marília Acho que de 2019 Se eu não me engano Todo mundo vai sofrer E é o que está acontecendo Está todo mundo sofrendo Todo mundo sofre Independente de quem é fã ou não O impacto foi grande Essa é a nossa vida Vamos sofrer É, verdade Vamos lá A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer E ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Já falei com vocês, microfone desligado, não funciona Sistemático, né? A Deise Lima cantando aqui do nosso programa, já já tem mais Ela está homenageando hoje Marília Mendoza É hora de falar para você da Eliagro, produtos agropecuários Atenção produtor rural, você fazendeiro A Eliagro está preparada para a campanha novembro 2021 Contra a febre afitosa lá na Eliagro Você encontra os melhores produtos E olha só, a Eliagro lançou uma super promoção Campanha afitosa premiada Nas compras acima de 500 reais Você vai estourar um balão e vai ganhar um brinde na hora E você já sabe, né? A Eliagro tem duas lojas para atender você muito bem A matriz na Dr. Marcolino 255 E a filial, que é uma novidade, né? Tem lá uma novidade, que é o estacionamento Hoje está difícil de parar nessa cidade Para tudo quanto é lugar E lá na loja da Avenida JK 1360 A Eliagro você tem estacionamento amplo Na porta, do lado, lá dentro Você carrega o seu carro lá dentro Sem nenhum problema, né? E os melhores produtos disponíveis no mercado agropecuário para você Lembrando que a promoção campanha afitosa premiada É válida para as duas lojas Lá da Eliagro Produtos Agropecuários Combinado? Vamos, vamos Depois eu falo para você do Eriturbo Que é um produto exclusivo lá da Eliagro Desde a última quarta-feira Os trabalhadores da educação municipal em Nagoa Grande Deram início a um movimento de greve A categoria reivindica Reajuste salarial com base no índice nacional de preços ao consumidor Recebimento das progressões retroativas A maio de 2020 Além de reajuste de 5% De 5 para 10% Da gratificação para os servidores com graduação e pós-graduação Ontem o sindicato dos servidores públicos Se reuniu por cerca de 3 horas com representantes da administração municipal Mas o encontro terminou sem um acordo entre as partes O que indica que a paralisação dos trabalhadores da educação deve continuar O presidente do Sindilag Ou a presidente, né A Maria Sélia Afirmou que a prefeitura não apresentou nenhuma proposta durante a reunião Até o momento 66 dos 153 servidores do setor Aderiram à greve O representante do município pediu prazo Para que as reivindicações possam ser analisadas Eu vou falar uma coisa para você Essa conversa de sindicato de professores com Por exemplo, Secretaria Municipal de Educação Ela tem que ser permanente Não pode deixar exaurir as argumentações Para chegar ao ponto de paralisar e prejudicar Quem não deve ser prejudicado Que são os alunos Eu acho isso um absurdo Não se conversa, sabe Sabe que tem que ter um entendimento Sabe que tem uma data para fazer um reajuste Por que que não Não tem uma negociação permanente Sabe, uma argumentação permanente Para que os alunos da Dilagoa Grande É que estão em prejuízo E assim Sabe, é quem não tem nada a ver com a história Que vai continuando pagando a conta Agora, a conta dos professores é uma conta grande O Estado, nós como sociedade Devemos demais para os professores nesse país E a gente devia pagar logo essa conta Porque senão a coisa vai ficando cada vez pior O professor tem que ser bom Ele tem que gostar Mas ele tem que ser bem pago Porque senão ele não fica na profissão Ele deriva, vai para outro lugar Porque ninguém fica parado lá esperando cair do céu E os professores estão lá Tem que brigar por uma condição razoável Pelo menos digna De salário e de recebimento O jeito faz Só para você ter uma ideia O sujeito estuda para a professora Uma pessoa, pode ser também uma mulher E na maioria das vezes é Estuda Agora eu sou professora Agora eu tenho que fazer um curso de doutorado Um curso de mestrado Aí ela ganha 5% a mais Faz o belíssimo de um investimento na sua carreira Tempo, sacrifício, dinheiro Porque é caro para estudar nesse país E aí chega lá Agora porque você é mestra Agora você vai ter 5% de aumento no seu Dá vontade de mandar enfiar Então o negócio é complicado A gente precisa raciocinar com mais lógica nesse país E é preciso ter esses entendimentos permanentes Não precisa chegar, deixar de chegar E sempre chega O negócio só vai na pressão Não entendo essas coisas Sabe que vai ter que dar reajuste Sabe por que não planeja isso E vai negociando o tempo todo Uma negociação permanente com os sindicatos Para ter um entendimento Informando para os professores Para todo mundo ficar feliz e retumbante Mesmo que não ganhe aquilo que sonha Mas pelo menos tenha respeito Não precisa deixar chegar Falando agora nós estamos de greve Vamos parar porque não dá mais Absurdo o negócio desse Secretaria de Educação de Patros de Minas A secretária de Educação de Patros de Minas A Sônia Silveira Ela foi convidada pelo vereador José Luiz Para ir à Câmara ontem E dar explicações sobre grade curricular Os ânimos ficaram exaltados O vereador por vezes foi vaiado E interrompeu as falas O parlamentar ainda cobrou o pedido de desculpas No dia 19 de outubro O vereador José Luiz Borges Foi até a escola municipal Norma Borges Beluco Alegando ter recebido uma denúncia De que um professor estaria ministrando Conteúdo sobre ideologia de gênero Em sala de aula O parlamentar quis entrar no local Dizendo que iria fiscalizar a situação E inicialmente foi impedido Pelo professor e diretor Ele então acionou a polícia militar Registrou um boletim de ocorrência E relatou o incidente nas próprias redes sociais No dia 22 A CEMED Secretaria Municipal de Educação Emitiu uma nota de esclarecimento Afirmando que dentre outros apontamentos A entrada em sala de aula Só ocorre com autorização e conhecimento prévio A pedido do vereador A presença da Secretaria Municipal de Educação Sônia Silveira Foi requerida na Câmara dos Vereadores Para esclarecer sobre a grade curricular Administrada nas escolas municipais de Patos de Minas Durante a fala de Sônia Ela chegou a ser interrompida por algumas vezes Pelo vereador E confrontada sobre o episódio ocorrido na escola Cada professor levou para sua casa No ensino remoto a escola Ele levou todos os pais E todos os alunos para sua casa Professora, eu estou perguntando sobre o fato Eu vou falar Só pode falar sobre isso? Aham, posso Não, porque o senhor está contornando Não Se você quiser esperar Eu gosto de contextualizar Se você puder me permitir José Luiz disse que não foi consultado pela SEMED E que a nota de esclarecimento Foi emitida sem tempo hábil Para constatação da situação Sendo vaiado por pessoas que acompanhavam a Assembleia Em momento nenhum A Secretaria de Educação Entrou em contato comigo Para saber O que fui fazer O que falei Presidente Eu peço Peço a todos Que cada um possa se manifestar Os aplausos As vaias Não é momento E nem lugar para isso Então vamos ouvir Tanto o vereador Ouvir a secretária E demais vereadores Que quiserem Fazer os seus questionamentos Sônia disse Que em situações envolvendo denúncias Não cabe ao vereador fiscalizar E sim a própria SEMED Nós temos um grupo De inspetores Especialistas A fazer Essa investigação Esse olhar Para dentro da sala de aula A sala de aula Já foi Por muito longos anos A caixa preta Da escola Ninguém podia analisar A sala de aula Hoje não Hoje nós temos o supervisor Nós temos o diretor Todo um trabalho Junto com o professor Para a questão da aprendizagem Por fim A secretária afirmou Que não houve ideologia de gênero No conteúdo ministrado E que o tema Não faz parte Da grade curricular Do município Absoluta certeza Cientificamente comprovado Pela aula Aqui não importa Tá, desculpa Pode terminar Aqui não importa A minha opinião Nós estamos aqui Analisando Como não A senhora é secretária De educação Não importa a sua opinião A nossa opinião Vou pedir novamente Para que não se manifeste Para José Luiz O conteúdo foi ministrado E teria sido omitido Dos livros Sabe por que não tá no livro? Porque não pode chegar Aos pais Os pais não podem ter acesso A conteúdo que foi passado Eu duvido Que colocaria A aula que foi passada No áudio vazado Nos materiais do livro Eu duvido Ao término da reunião O vereador publicou Um vídeo nas redes sociais Afirmando que a Secretaria Municipal de Educação Apoia o ensino De ideologia de gênero Nas escolas de Patos de Minas Olha Poderia ficar falando aqui O resto da tarde A respeito disso Mas acho que é um assunto Que é preciso Ir pelo caminho correto Ir pelo caminho certo E o caminho certo É o que? A gente cobrar Do órgão competente Para que ele se explique De uma maneira Não é ir lá Chutar a porta da escola Querer entrar na sala Isso é espetáculo Isso é jogar para a torcida Isso é atitude Politiqueira Que não deve acontecer Principalmente na porta De uma escola Disso Desse tipo de atitude O próprio vereador Devia ser defensor Né? Ah Porque tem que questionar O que está ensinando Para os alunos Ótimo Tem que E qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pai Pode questionar isso aí Desde que Vá no órgão competente Como por exemplo A Secretaria De Educação Eu vou dar um Eu tenho outra coisa Para falar sobre isso aí Que eu não vou Eu não vou engolir em seco E não vou deixar sem falar Mas eu falo daqui a pouco É Deixa eu falar para você Da ótica Diniz Põe aí na tela Pode rodar Só existe uma coisa melhor Que Black Friday Diniz Friday Toda loja com até 70% De desconto Diniz Friday Preço e qualidade Para você trocar de óculos Seu Fabiano Explica aí Diniz Friday Boa tarde Boa tarde Gui Boa tarde O pessoal de casa Então Esse Diniz Friday A gente está O que é Que é essa promoção A gente está antecipando A promoção Que geralmente é só um final de semana A gente está colocando um mês inteiro Para que você que está em casa Possa aproveitar essas super promoções Que vão de 10% a 70% Então qualquer grife da loja Tem pelo menos 10% Só que tem grifes com 70% 60% 50% 40% 30% Então é a oportunidade De você aproveitar essa super promoção E não ficar só naquela semaninha Que geralmente é muito corrida E geralmente Você que está nos vendo nesse momento A pessoa precisa fazer o exame oftalmológico Aí geralmente tem que correr Tem que ir no oftalmologista Para fazer seu grau E depois correr na ótica Então a gente está Prorrogando esse prazo Para o mês inteiro Para que as pessoas de casa Aproveitem essa super promoção Da Diniz Muito bem E essa promoção É uma promoção de verdade mesmo São preços que você pode ir lá Pode conferir Porque são descontos de verdade Se você comparar esses preços Com a praça Com o mercado Com os preços que Executam por aí Você vai ver que são realmente incríveis Realmente Você tem que aproveitar Porque vai passar essa fase E dezembro já não tem mais Então aproveita Fica ali na Majorgote 894 No centro da cidade E você vai deparar com essa loja Com essa fachada Não tem erro Tem inclusive um piso vermelho Como se fosse um tapete vermelho Você vai entrar por esse piso vermelho Vai ser recebido com um cafezinho Com uma aguinha gelada E com um ótimo atendimento Ótimo atendimento Com nossos profissionais Extremamente capacitados Para fazer aquele óculos maravilhoso Para você E para que você enxergue tudo Então aproveite a promoção Aproveite nosso atendimento A qualificação dos nossos profissionais Que com certeza você vai sair de lá Enxergando tudo E o melhor Muito bonito E muito bonita Então aproveitar o final de semana Gui E esquecer os abraços aí hoje Pode esquecer os abraços não Então um grande abraço hoje Vai para Maria Conceição Do bairro Aurélio Caixeta Para Alzimiro Maciel E Sônia Bernardes Do bairro Quebec 2 Um grande abraço E um ótimo final de semana Para todos Grande abraço para você Grande abraço Bom fim de semana Voltando a falar sobre A ida da secretária de educação A Câmara ontem Após o debate O vereador José Luiz Borges Fez uma publicação Nas redes sociais Afirmando que Sônia Silveira Apoia a ideologia de gênero E divulgou a gravação da aula Que teria motivado A tentativa de fiscalização Em uma escola em Patos de Minas Ele pede para que os alunos Gravem os professores Na sala de aula Põe lá A tela O vereador José Luiz Borges Publicou a gravação Da parte da aula Que teria motivado A visita até a escola municipal Norma Borges Beluco Sob a alegação De que professores Estariam ministrando conteúdos Sobre ideologia de gênero Instantes antes da publicação O parlamentar havia participado Da Assembleia Na Câmara dos Vereadores Em que solicitou A presença Do secretário municipal De educação Sônia Silveira Para prestar esclarecimentos Sobre a grade curricular Das escolas do município Para o vereador A secretária compactua Com a difusão Da ideologia de gênero Nas escolas A secretaria Não vê problema nenhum nisso Não vê problema No assunto que foi abordado Por mais que A secretária E outras pessoas Da secretaria de educação Escutaram o áudio Exposto Na sala de aula O que vai te contra A maioria da população Que não concorda Que esses assuntos Sejam abordados Em nossas escolas Tá bom? No vídeo O vereador também pede Para os alunos Gravarem as aulas De professores Que considerarem militantes Mesmo que o direito De imagem dos mesmos Esteja segurado Pelo artigo 5º Da Constituição Federal Só quero fazer um pedido Aos alunos Principalmente Dessas escolas Esses que se sentiram Coagidos Se sentirem Incomodados Com as posições Dos professores Na sala de aulas Porque não temos Separar O professor bom Que quer ensinar Mostrar a coisa certa Para o aluno E o que quer militar Esse sim A gente tem que combater Então Aluno Grave a aula Que o seu professor Fizer militância Dentro da sala de aula Tá bom? Isso aí Será um meio Efetivo Para que a gente Combata Essa militância E as pessoas Venham Aprender na escola E não Fazer coisa Que não tem nada a ver Com a educação Em seguida A gravação da aula Apontada pelo vereador Como ideológica É partilhada Na publicação O conteúdo Tem início Com a voz De uma mulher Explicando sobre Os diferentes termos Que compõem A sigla LGBTQIA+. Sem coagir Nenhum estudante Ela chega a mencionar Brevemente Movimentos da causa E explica sobre A origem da sigla E suas evoluções E ainda sugere Que os interessados Busquem mais informações Sobre o assunto Mas gente Tem muito mais leitos E a cada dia É acrescentar Mais uma letra Aqui Se vocês Tiverem Descubriar E dar mais um olhar Tem muito mais letras Aqui Que são Que os interessados Para mais grupos Serem incluídos No LGBT Após explicar Sobre diferentes termos Como homossexuais Bissexuais Transgêneros Dentre outros Ela ressalta A importância Do respeito Por todas As diferenças De gêneros A aula tem continuidade Com a voz De um professor De biologia Que explica conceitos Sobre gênero Classe E raça Ele dá início A fala Ressaltando Que as pessoas Possuem diferentes Respostas E perguntas Para tais questões E que ninguém É obrigado A concordar Com tudo Existe uma outra Resposta Certo Para tudo Na vida Existe mais E mais Respostas Nos próximos 15 minutos De gravação Ele se aprofunda No tema Da aula Falando de Diferenças biológicas Entre homens E mulheres E não menciona Diretamente Sobre identidade De gênero Ao término O professor Abre o diálogo E questiona Se os alunos Concordam Com a decisão Do STF Em criminalizar A homofobia Ao incluí-la Na lei De antirracismo Em 2019 Porém O áudio É encerrado Olha Eu quero falar Primeiro sobre O questionamento Do que se ensina Numa escola Quem pode Questionar isso Qualquer pessoa Qualquer cidadão Que achar Que isso Que está acontecendo Qualquer coisa Deve questionar Deve questionar onde? Deve questionar Por exemplo Na secretaria Ou na diretoria Da escola Ou na secretaria Competente Municipal De educação Ou estadual De educação E deve questionar Com lógica Deve questionar Apresentando Argumentos Razoáveis Com conteúdo Né? Isso deve Deve acontecer Os pais Principalmente Que devem fiscalizar Esse tipo de coisa Porque são Seus filhos E eles delegam O pai delega Ou os pais Delegam Para os professores O ensina Para a escola O ensinamento Né? Da Dos seus filhos Eles têm que fiscalizar Concordar ou não Quem tem autoridade Para concordar ou não Nisso aí São duas entidades São os pais E o Estado Em si Que devem fiscalizar E aí Quem achar Qualquer coisa Deve procurar A autoridade Competente E denunciar Porque por ser Vereador Se acha Na competência De fiscalizar Uma escola De De entrar Na grade Curricular De uma escola E dizer o que está Errado O que está certo É meio complicado Isso aí Né? Então E não tem Essa autoridade Autoridade para questionar Qualquer pessoa Tem Qualquer cidadão Tem Mas questionar De uma maneira Correta De uma maneira Produtiva Outra coisa É preciso De verificar Isso aí Que essa Campanha Que o vereador Está fazendo De mandar Aluno Fiscalizar Professor Negócio Meio complicado E pode Deixar Uma Uma consequência Muito Diferente Do que Ele Imaginou Aluno Tem que Respeitar O que está Sendo Feito Na escola Respeitar O que está Sendo Feito Dentro De uma Sala De aula Se tiver Alguma Coisa Que ele Achar Que não Deve Que está Errado Comunica Ao pai Ou a mãe E eles vão Tomar as providências Dele lá Agora Colocar Aluno Para gravar O que o professor Está falando Dentro de sala De aula Para sair Com isso Aí Para mandar Para vereador Por exemplo Para vereador Botar isso Na Na rede Social Para questionar Esse tipo De coisa É meio Perigoso Acho Que O vereador Está metendo O pé Pelas mãos Né E está Confundindo Muito as coisas E confundindo Inclusive Competências Eu já disse Isso aqui De repente Vai ser Preciso Da gente Recorrer Ao ministério Público Para questionar O ministério Público Para esse Tipo De atitude Que pode Tomar Uma forma E um tamanho Que saiam Do nosso Controle Final da história Lá O vereador Foi procurado Pelo nosso Repórter Para uma entrevista Ele disse Que só falaria Na NTV Ao vivo Porque aqui A gente deturpa Ou corta Não solta Tudo É bom Viu Vereador Vamos falar Aqui O conteúdo Que o senhor Tem colocado Nas redes Sociais Continua Colocando Nas redes Sociais Não precisa De vir Aqui Não Aqui a gente Prima Por uma coisa Um pouco Mais de Qualidade Chegou A oportunidade Que você Tanto Esperava Até 19 de Dezembro Taxas De crédito Consignado Para aposentados E pensionistas Do INSS Até 37% Menores É a sua Chance De tirar Um projeto Do papel Organizar Sua vida Financeira Ou Comprar O que Tanto Deseja Procure Seu gerente Para mais Informações Falou Cicobi Pensou Claro Credipatos Vamos de música Vamos cantar Nesse programa Aqui Porque Sexta-feira Tem que ser Um pouquinho Mais alegre Tem que ser Tem que ser Mais solto Mais livre Umas coisas Que tentam Tirar a gente Do plomo Mas a gente Se mantém Vamos deixar Essa semana Para trás Pensar na próxima Semana Mas vamos Viver Esse fim de semana Cantando Marília Mendonça Marília Mendonça E o que você vai cantar agora Eu vou cantar Ausência É ausência É ausência É ausência É ausência Você vai cantar ausência Vou cantar ausência Então canta ausência Antes de cantar ausência Eu queria que você Mandasse um abraço Para as meninas Que são muito fãs Do programa Lá do espaço Moderna Elanes e Alu Estão assistindo a gente Já mandaram um monte De mensagem aqui Pede Alu pra mim Pede Alu pra mim Elane Elanes Elanes E Alu E Alu Lá do espaço Espaço Moderna Espaço Moderna O que é o espaço Moderna? É um salão Um salão de beleza Elas que cuidam de mim Elas que cuidam Então tá certo Tem que dar uma passadinha lá Não pode falar Onde é que é o espaço Moderna É perto da UPA Lá no Peluso O bairro Jardim Peluso Jardim Peluso Próxima UPA Um abraço pra vocês aí Viu Obrigado pelo carinho Da audiência Eu quero aproveitar aqui E mandar um abraço também Pra o pessoal Que comprou lá Na 180 Graus E pedir o abraço Aqui do nosso programa Que é a Cátia Lá do Itamaraty A Maria Conceição Vera Lúcia Isabela Regina Joaquim Zaira Davidson Daniel Felipe Obrigado aí Pelo carinho Da audiência E pra vocês Canta A Deise Lima Vamos lá Pode pôr meu nome aí também Que eu também sou cliente Vou cantar Você vai ficar ausente agora? Fica não Fica aqui Sei bem O que te faz bem Eu sei Mas tudo eu já tentei Não faltou coragem É Uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei Que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Não preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Sei Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor meia Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor meia A ausência basta A ausência da Marília Mendonça Com a Deise Lima Aqui no nosso programa Daqui a pouco ela canta mais pra você Agora eu vou falar pra você Do colchões ortobom Colchões ortobom Melhor colchão do Brasil Porque é o mais vendido 75% dos colchões vendidos no Brasil São colchões ortobom Então é o melhor do Brasil Olha aí A Black Friday Do colchões ortobom Colchões de Você tem aí colchão de 3.180 É o Super Pocket Master Super Pocket De 3.180 por 1.899 Ou 12 vezes de 158 Tem o Master Nolastic De 2.498 reais Por 1.498 Ou em 12 vezes sem juros Calma aí viu Adriana Tem aí esse belona Esse colchão belona De 7.625 reais Por 4.999 reais Ou 12 vezes de 416 reais e 59 centavos É muito barato né Muito barato Tem o Pro Saúde Pro Força De 5.258 por 3.298 12 vezes de 274 É 90 na Black Friday Lá da colchões ortobom E olha esse aí Esse Orion De 14.069 reais Você vai pagar só Olha só o descontaço aí pra você Você vai pagar só 999 999 Ou em 12 vezes sem juros Também na Black Friday Da colchões ortobom Nas lojas que eu indico pra você aqui Na Major Gote 1144 Aqui quase em frente ao Hospital Regional Na Rua da Mata 1073 Na Vila Garcia E na Rua Gabriel Pereira 168 No bairro Do Rosário Colchões Soro E o Valdezio entrega pra você Em qualquer lugar da cidade Na zona rural Ou em qualquer cidade Aqui da região Sem cobrar absolutamente nada Por isso Não tem taxa de entrega Combinado? Uma professora de geografia Na escola municipal Maria Inês Foi diagnosticada ontem Com Covid-19 Ela dá aula Para seis turmas Que tiveram as aulas Suspensas hoje A diretora da escola Aguarda a decisão Da Secretaria de Educação Sobre a data de retorno Da aula Para os alunos Dessa professora Aí tem que ter um protocolo Já deviam saber Quando acontece Um tipo de coisa desse E aí já deviam saber O que vai acontecer E qual a medida A ser tomada Por isso que o fato Falta planejamento Viu? A gente Tem que voltar as aulas Tem mesmo Tem que voltar as aulas Claro que tem que voltar as aulas Em que condição Quais são as opções Qual é o planejamento Para isso Se aparecer um aluno Dois alunos Três alunos Com contaminação comprovada Se aparecer um professor Como é o caso Com uma contaminação comprovada E aí? Qual que é a providência Que se toma? Simplesmente suspende a aula E espera? Né? Então o pessoal Devia saber O pessoal da escola Devia saber Olha, vamos parar agora Vamos voltar a dia tal Vai fazer exame assim Vai fazer exame assado Né? Para o protocolo Prosseguir Após ter o seu Mandato cassado Marquim das Bananas Pode retornar A Câmara dos Vereadores Isso porque Ele recorreu Eu estou dizendo Pode Porque é uma opção Se o recurso dele For acatado pela justiça Né? Põe na tela Pois é Gui Boaventura Ao meu lado Está o doutor José Ricardo Souto Ele que é o advogado De defesa Do Marquim das Bananas Que foi vereador Aqui em Patos de Minas No entanto Nos últimos dias Perdeu o mandato Após a sessão De julgamento Que aconteceu na Câmara Após a ex-assessora Do mesmo A acusá-lo De assédio sexual Doutor Ricardo O senhor entrou Então com o mandado De segurança E esse requer o que? Inicialmente Antes dessa sessão De julgamento Nós ajuizamos O mandado de segurança Impetramos o mandado de segurança Com o objetivo De paralisar Aquele processo De julgamento Em razão De nulidades Que nós entendemos Que ocorreram Na tramitação E agora Após a sessão De julgamento Nós ajuizamos Uma outra ação Para declarar nula A sessão de julgamento E ou Reduzir Modificar A punição Aplicada Pela Câmara Municipal Doutor Para que se anule Ou que mude A sentença Se é assim que eu posso dizer No caso do Marquinhos Das Bananas O que é preciso Acontecer? O juiz Está com os autos Está concluso Ele deve apreciar agora Rapidamente Essa Medida Esse pedido E a gente espera Que aí nos próximos dias Tenhamos uma solução Doutor Essa liminar Que vocês Entraram em ação Essa liminar Ela deve sair A qualquer momento A partir Já desta Desta sexta-feira Ou apenas na próxima semana Quando se passar o feriado Os autos estão conclusos O juiz pode proferir Essa decisão Apreciando essa liminar Na verdade Uma tutela de urgência A qualquer momento Pode ser hoje Pode ser na semana que vem Depende da pauta E das condições de trabalho Lá que o juiz está As prioridades que ele tem Para analisar o caso Até que saia a decisão Marquinhos das Bananas Continua suspenso da Câmara É, na verdade Ele continua caçado Ele está fora da Câmara Municipal E aí até que surge Essa decisão Se a decisão for favorável Ao que nós pedimos A suspensão da decisão Da própria Câmara Municipal Ele retorna Para o exercício Do cargo de vereador Tá certo, doutor Muito obrigado Pelas informações Então é isso Gui Boaventura Nós continuamos atentos A essa situação Uma vez que a qualquer momento Pode sair o resultado Dessa liminar Que envolve Marquinhos das Bananas Matheus Borges Para o programa Gui Boaventura Muito bem Agora é aguardar O que a justiça vai decidir Segunda-feira A gente vai falar mais Sobre esse caso Aqui no nosso programa Minaciclo Benefícios Cinco anos Fatos que comprovam O crescimento Vamos ver o vídeo Do senhor Lázaro O décimo sorteado Pela Caixa Econômica Federal Com os números Da sorte Da Minaciclo Na tela Recém sorteado Está nessa sala Assistindo a esse vídeo Ele vai levar para casa 10 mil reais Que rufem os tambores Senhor Lázaro 10 mil Está aqui o ganhador Merecido 10 mil reais Cliente que está conosco Há muitos anos Mais uma salva de Paulo O senhor Lázaro Ele merece Pode arrumar Que uma hora Ele vai ser premiado Também Eu não esperava Eu até não ia brincar Com a menina Lá Mas cadê Eu não vou ser premiado Não Um dia Um dia dá certo E deu Hoje Eu não sabia Eu não esperava Quer saber Como concorrer A prêmios em dinheiro E sobre os planos Da Minaciclo Os contatos estão aí Na tela da sua televisão Minaciclo Benefícios Há 5 anos Presente em todos Os ciclos da vida Amanhã dia 13 Aniversário Do Luiz Felipe O nosso Luiz Felipe Aqui É A festa vai ser aonde Hein Luiz Felipe Ele faz parte Aqui da nossa equipe E é aniversário Também Do Gustavo O O O nosso abraço Aí para todos eles O Gustavo É nosso cinegrafista Né Tá aí direto Na rua Fazendo Trazendo aí As filmagens Trazendo as imagens Da cidade E da região Aí Gustavo Que é o meu amigo Soneca Né O Sonequinha Você sabe que aqui Nós temos sete anão Né Tem Aqui tem O Soneca Tem o Zangado Né Tem Tem o Feliz Uma curiosidade É quem é a Branca de Neve Da história Né A Branca de Neve Eu não posso contar Quem é A Branca de Neve Foi o que eu pensei Tem umas Branca de Neve Tem umas Branca de Neve Que se colocar Como Branca de Neve Eles vão levar Uma tinta danada Né Eles vão inclusive Crescer É Mas Mas está tudo certo Né Seu Zangado Né Me chama de Branca de Neve Eu vou te contar Onde é que está A Branca de Neve Tá Pode ficar tranquila Mas então Parabéns Luiz Felipe Muita felicidade Nosso companheiro aqui Trabalha no programa Também aqui Trabalha no Master À noite É um profissional Dedicado E acima de tudo Amigo E o Gustavo Não resta a menor dúvida Foi cenografista Aqui no programa Há muito tempo Está aí Nas equipes de reportagem Além de ser Bom profissional É filho do Manezinho É um handicap danado Ser filho do Manezinho Manezinho da escolinha Né Ô Para vocês dois Parabéns Viu Muita felicidade Aproveita também Que amanhã É aniversário de casamento Dos meus pais É mesmo 48 anos Olha Tolerando nós Que bacana O Gordo e o Magro O Gordo e o Magro Ali na Branca de Uma dupla de respeito Né Ixa Como é que chama A Dona Gessi E o Seu Juca O Seu Juca Seu pai chama Seu Juca Né E a Dona Gessi Parabéns Viu Muita felicidade Parabéns pra quem Que está tolerando Um ao outro lá Quem que tolera mais Não A briga lá é boa A briga lá é boa É duro Então parabéns pros dois Que estão se tolerando A 48 anos É muito amor né É claro que é Nossa 48 anos Vai cantar o que agora Agora é o graveto Agora é o graveto Então vamos lá Cantar o graveto Da Marília Mendonça Deise Lima Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais Que o seu toque não faz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Hoje nós estamos homenageando aqui com a Deise Lima, homenageando a saudade da Marília Mendonça Quem imaginava que podia acontecer o que aconteceu com ela e que fosse tão comovente, né Deise? Muito Eu acho que a gente não imaginava perder tão cedo E ver uma artista tão jovem parar um país inteiro Pois é, a gente não sabia inclusive a dimensão da artista A dimensão da artista, porque foi impressionante A gente viu desde grandes, pequenos artistas consagrados, mundialmente consagrados Que pararam até os seus shows, inclusive, pra homenagear ela É verdade A Roberta Miranda, por exemplo, que é um monstro da música sertaneja Foi uma que passou mal quando ela ficou sabendo Então, aí a gente vê a dimensão do artista Porque a gente viu o tamanho da proporção que ela tomou É verdade Sete dias hoje, né? Hoje, sete dias Como são geral Hoje, oito, né? Oito, né? Foi na sexta, né? Foi na sexta-feira Muito bem, vem aqui comigo Deixa eu falar pra você da Copatos Sabe qual o melhor jeito de começar bem o seu dia? Com o leite Copatos A qualidade do leite pasteurizado da Copatos Vai bem com tudo, acompanhado sozinho O produto que não contém conservantes na sua fórmula É considerado um dos alimentos mais completos e importantes da nossa alimentação Devido às proteínas, ao cálcio e às suas vitaminas A Copatos leva até você um produto fresquinho e de altíssima qualidade Então, inclua mais essa delícia Copatos no seu dia a dia E olha, ontem nós fizemos o sorteio da promoção Copatos Visita a Sua Casa E na semana que vem nós vamos fazer a entrega para a Luzia Fique ligado aí porque nós vamos levar lá pra Luzia Luzia, prepara um café aí no dia combinado Que eu vou aí tomar um café com você E vamos levar uma cesta recheada com produtos Copatos pra vocês E chegando aí na sua casa, se prepare Porque chegando aí na sua casa, se tiver outro produto Copatos aí na sua casa Na sua geladeira, na sua prateleira Você vai levar um outro brinde especial Combinado? Então estamos combinados Semana que vem tem mais uma entrega Copatos Visita a Sua Casa Agora é com você aí, Dona Yandra Nós, Tanete Vamos lá? Vou tocando aqui então, Gui Porque nós começamos agora esse quadro de diversão E o primeiro vídeo, Gui, bombou na internet aí nos últimos dias Porque um boi caiu na piscina de um clube Lá no Nova Granada, em São Paulo E a forma que ele utilizou pra entrar nessa piscina aí foi bem diferente Veja só Gui, eu já vi de tudo nessa vida Mas boi descer, topo água Pra entrar na piscina e refrescar no calorão Que tava fazendo aí nos últimos dias É a primeira vez que eu vi Esse vídeo Você não conhece esse boi, não É, que que é isso? Sabe ler e escrever, ué Sabe Não é assim não, ué Esse aí sabe E ele sabe bem como fugir do calor Esse aí, Gui, é um animal que a gente viu Que tava bastante animado pra curtir aí O fim de semana Mas esse outro aqui Não tá inspirado pro final de semana prolongado Não, olha esse bichinho Como é que ele tá bebendo água A folga, a preguiça dele Pra ele não cestou Ele já tá chegando no final do feriado É terça-feira, pós-feriado Segue A preguiça Tá bem cansado De tanto que ele já festejou já Olha, que preguiça Que manso Pra beber água O próximo vídeo, Gui É Porque o gás tá muito caro A gente tá vendo aí Acompanhando Que tá difícil E aí essa pessoa O gás pra mim não tá caro mais não Parei de comprar Você parou de comprar Eu falo assim Aumenta a gasolina Sabe como é que eu faço? Para de andar Eu ponho Não, eu ponho 20 reais Não importa Que quantidade que é Pra onde eu vou Põe 20 reais Chega lá e põe 20 reais Pronto Deu, deu Não deu O resto tá a pé Pra essa pessoa E o gás também não tá caro não Porque ela pôs todos os bichinhos Lá da comunidade Onde ela mora lá Pra carregar a lenha E veja só Tem que aproveitar Aí, tá certo Pois é Ela não deu folga pra ninguém Deixa a sociedade Amiga dos animais Vê e você vê Onde é que ela vai parar Fazendo cachorro De carregar carga Ela não deu folga pra ninguém Pôs todo mundo pra carregar a lenha Pra substituir o gás Que, como a gente sabe Tá caro? Olha o CD Todo mundo carregando a lenha Pra finalizar Esse eu vou deixar vocês ouvindo aí Pra prestar atenção Porque essa mulher é companheira Mas ela é companheira do marinai Companheira da vizinha Olha só Amor O que? Eu tô pra te falar Só vários dias Mas ela... Ah, vou falar Vou falar Vou falar A vizinha do 802 aqui Tá fazendo graça comigo Já tem vários dias E ontem à noite Já tentou me beijar Pronto, falei O que que é? É suíço Eu vou lá agora Resolver isso Não, não, não Não, não Não dá uma confusão não Eu não posso deixar a pobre A mulher assim, gente Ela vai pegar estragado O homem enjoado Velho Não dá conta do recado É minha amiga Não, não posso deixá-la assim não Que isso? Coitada dela Tem que alessar É uma fria É um barco furado Essa aí eu vou falar um negócio pra você Vou comentar não Porque você sempre esculacha no final, né Danana? Pois é, esse foi o nosso Nanete de hoje Diversão Pra finalizar minha participação por aqui Eu quero trazer alguns artigos aqui do artesanato Que é nosso compromisso Toda sexta-feira mostrar pro pessoal de casa Quem está trabalhando nesse setor aqui da cidade Nós temos aí o trabalho da Vilma Do bairro Quebec Faz tapete Faz diversos produtos lá E o telefone dela é 998-93-3243 Na sequência tem a Valdirene Que faz suplá Faz guardanapo Faz todo esse trabalho aí de exposição de mesa E ela mora lá Como é que chama esse negócio aí Debaixo aí do guardanapo? Suplá Hum Suplá Eu não uso na minha casa não, Gui Porque eu não sou chique desse tanto, né? Mas eu sei o nome, como é que chama E a Valdirene faz lá no Alto da Boa Vista O telefone dela é 999-13-2459 Próximo trabalho Lá do Jardim Esperança Também tapetes Artigos de crochê Pra colocar no banheiro Decoração E aí a Telma faz esse trabalho lá no Jardim Esperança Do 995-30-56-33 Telefone da Telma E pra finalizar Temos aí esses cachepôs Da Rita 997-74-8152 Como é que chama esse negócio aí? Vazo, cachepô Ela faz esse trabalho manual Vazo não seria mais fácil? Uma buginganga pra colocar terra e planta dentro, Gui Não é cachecol aí? Cachepô 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 Vazo, gente Vazo E o telefone da Rita é 997-74-8152 Gui, agora sim, pra terminar Eu vou te dizer Eu ainda não almocei Só tomei aquele cafezinho antes de entrar E essa sala tá num cheiro Que tá dando muita fome, viu? Tá cheirosa essa sala Muito bem Sai daqui E vai lá na barraca da Sheila Certo? Sai daqui E vai lá na barraca da Sheila Lá no Rosário Lá na Como é que chama aquela praça lá? Na Praça Ibrahim Pereira Praça Ibrahim Pereira Sai lá que você vai encontrar tudo isso aí Pão de queijo Biscoito Bolo Que mais? Ah, tem requeijão Requeijão Tem coisa demais Tira o olho disso aí E vai lá Entendeu? Vai lá Que eu passo lá toda sexta-feira Eu passo lá na barraca da Sheila Passo lá toda sexta-feira Pra pegar o meu lá Vou lá Buscar Vou lá comprar Pro fim de semana lá Os biscoitos mais gostosos Que nós temos aqui na região A Sheila mora lá no Ariad Famosíssima a Sheila Pois é E o pessoal de casa Continua participando com a gente E daqui a pouco tem sorteio Muito bem Você volta a qualquer momento Tá bom Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você do HNSF Olha, se tem uma coisa que a gente sabe É que cada mulher é única Então os cuidados com a sua saúde Também devem ser O NOG HNSF Que é o Núcleo de Obstetrícia e Ginecologia HNSF Reúne o que é preciso para oferecer um atendimento humanizado e de altíssimo nível Em cada uma das fases da vida da mulher Atuando ao lado das demais especialidades médicas De forma a garantir um acompanhamento global e eficaz E contando com uma estrutura moderna e com o centro de diagnóstico de imagens de ponta E o melhor bloco cirúrgico do Noroeste Mineiro Então se precisar você já sabe O HNSF cuida de você HNSF Apaixonados pela vida Vamos de música? Vamos cantar? Por favor Então vamos lá Vamos cantar O que é agora da Marília Mendonça É? É Supera É que tu supera Pode ser o supera Pode ser Vamos superar? Vamos Será que a gente supera essa? Vamos supera Tudo passa Vamos lá Tudo passa O que é passageiro é só o motorista e o cobrador O resto tudo é passageiro Vamos lá então Supera Com certeza Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de fingir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você Pra você isso é amor Para de fingir Para de fingir Mulher supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Supera Sagarana e os ingressos Já estão disponíveis Pode chamar lá no WhatsApp Pode fazer via Pix Reserva de mesa E como é que é Qual que é o WhatsApp O WhatsApp é 99364671 99364671 E esse também é o telefone de contato Pra shows Eventos Liga lá Liga lá E já Reserva lá Pra você ir lá No Sagarana Dia 3 de dezembro 3 de dezembro Olha A chuva de ontem Deixou rastros De destruição Em Patos de Minas Como mostramos ontem mesmo Segundo o Corpo de Bombeiros Aproximadamente 95 milímetros Atingiu a cidade Muita chuva Muita água Mostra aí Na tela Após a chuva O sol É claro Mas além disso O pós Veio acompanhado De problemas E rastros De destruição Na Avenida Fátima Porto Neste trecho Houve elevação Do asfalto Formação de buracos E neste acesso Ao bairro Jardim Califórnia Após deslize Do barranco O José Otávio Enfrentou dificuldades Para fazer seu trajeto Olha Isso aí Tá difícil Tá difícil? Difícil Você só encontra barro E outro detalhe Você encontra Além de encontrar barro Você não pode soltar o freio Que não se encapota Segundo ele Sempre que chove O problema se repete Isso aí mesmo Isso aí não falha não Por outras partes da cidade Bueiros ficaram assim Entupidos Com sacolas Garrafas pets Restos de construção civil E segundo o corpo de bombeiros Quatro ocorrências De maior relevância Foram relacionadas ao fato Um deles Aconteceu na rua Santa Rita No bairro Antônio Caixeta Onde a água de uma enxurrada Inundou parte de uma residência Na esquina da Avenida Fátima Porto Com a rua Maranhão As equipes foram acionadas Para salvamento De uma pessoa ilhada No local O veículo estava com a área Alagada Porém Quando a equipe chegou A vítima já tinha deixado O automóvel E na rua 1º de maio No bairro São José Operário Houve deslizamento De parte de um talude Oriundo de desaterro Com queda de parte De um muro De divisa do terreno O Corpo de Bombeiros Está atento A todas as situações De planejamento Prevenção Mitigação Preparação E também Resposta A esses desastres Ontem especificamente Nós tivemos Um grande volume De chuva Nas últimas 24 horas Foram cerca De 85 milímetros De chuva Aferidos Pela estação meteorológica Aqui na sede Do 12º Batalhão De Bombeiros E nós tivemos Cerca de 95 milímetros De chuva Durante essas 24 horas Então dentro desse período Significativo de chuvas Nós tivemos Algumas ocorrências De destaque Em que Nós tivemos Uma pessoa Que teve se desalojado Da sua residência Já que a água Adentrou A sua residência E causou Diversos danos Aos seus pertences pessoais Tivemos Algumas ocorrências De alagamento De enxurradas Na cidade Naqueles pontos Já conhecidos Pela população Aqueles pontos Mais críticos Nós tivemos Também Uma pessoa Que ficou ilhada Dentro de um carro Que conseguiu Se desvencilhar Ali próximo A região Da avenida Fátima Porto E conseguiu Se colocar Em um local seguro Com apoio também Do corpo de bombeiros E esse período É um período Que chega Realmente Do período De chuvoso Um período Que vai se tornando Cada vez Mais crítico E o corpo De bombeiros Junto Com outros Órgãos Como defesa Civil Municipal E vários Outros órgãos E entidades locais Tem se preparado Tem se planejado Para esse enfrentamento Do período Chuvoso Com ações De prevenção E também De resposta A esses tipos De desastres Para os próximos Meses e dias Possibilidade De mais chuvas Sabendo disso O corpo de bombeiros Tem traçado metas Segundo as previsões Dessas estações Meteorológicas Nós temos aqui Período de dezembro E também de janeiro Nós temos Períodos de chuva Principalmente Edivindos Também Das mudanças Climáticas Severas Do clima E o corpo de bombeiros Tem planejado Tem se reunido Com vários órgãos E entidades Do município Aqui de Patos de Minas Através Do estabelecimento De um plano De emergência Pluviométrica Aqui no município Bem como De um plano De enfrentamento A esse período Chuvoso Com ações Específicas De prevenção Foram instaladas Aqui na sede Do 12º Batalhão Em parceria Com a defesa Civil do município Bem como Com o Ministério Público Federal Através de doação De uma estação Meteorológica E através Dessa estação É importante Para que nós Aferirmos Os dados Relacionados A previsão Das chuvas Para que as pessoas Possam se prevenir Relacionados A possíveis Desastres Relacionados A chuvas Olha A Santa Casa De Misericórdia Informou ontem Nota Que devido As infiltrações De água Da chuva Foi necessário Realocar Alguns pacientes A informação A informação É de que Devido As obras Da unidade Foram registradas Algumas dificuldades Por causa Do alto Volume De chuvas Surgiram Pontos De vazamento De água No terceiro andar Da instituição Que já estava Sem pacientes Para a realização Dessa obra Nos demais Andares Houveram Vazamentos Apenas Pontos Específicos E as medidas Necessárias Já foram tomadas Muito bem Vamos de música Então Por isso a gente canta Por isso a gente canta Se está tudo bem Vamos cantar Se está ruim Vamos cantar também Se cai um garfo A gente sai cantando Fazendo festa O que você vai cantar agora? Minha mãe quando cai garfo É visita de um homem em casa É? É E quando cai cunhé? É muhé Muhé Vamos lá então É a última Tem mais? Vamos ficar aqui Até as três da tarde Então fechou É hoje Então já perde o marmitex Já perde lá Já pedimos ali Pode ficar tranquilo Aliás Deixa eu mandar um beijo Minha mãe está assistindo a gente Lá em casa Junto com a Julinha Com o meu irmão Estão ligados na gente também Beijo mãe Vamos lá Vamos cantar o que aqui? Vamos fazer De quem é a culpa? De quem que é? Já sei não Não? Nem eu Não sei de quem que é a culpa Não deve ser do Moisés Ah com certeza Sempre Não é? Mas vamos lá De quem é a culpa? Deise Lima Cantando no nosso programa Vamos lá Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E dos abraços Que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto Que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você E tem uma coisa Não pensa que acabou não Que não acabou ainda não, viu? Ainda tem mais ainda Segura aí Deixa eu falar pra você aqui, ó Da Farmácia Nacional Chama aí o Marcelão Pode rodar Olá Hoje venho falar Hoje venho falar para você De duas grandes referências Uma é que a Farmácia Nacional Já chegou em uma das avenidas Referências de Patos de Minas A Avenida Fátima Porto E outra é que toda procedência e variedade Que você já conhece e confia Agora estão bem pertinho de você É muito mais comodidade para o seu dia a dia Venha conhecer a nossa nova loja E conferir tudo o que preparamos Especialmente para você Você quer pra segurar a dois aqui? Vamos lá Segurando aqui Vamos lá a dois Porque eu vou chamar a Iandra agora Porque ela chega O que você tá rindo do que, Doné? A Isabela entra na sala Aqui manda quem pode Obedece quem tem juízo A Isabela entra aqui na sala Eu falei Não, não, não Ó Gui Estamos atualizando o painel coronavírus Nesse momento Mas rapidinho aqui Para me dar um giro Pode colocar aí Adriana Da forma que tá Nós temos aí Do início do programa para agora Onze casos positivados a mais De covid-19 E aí Gui Isso chama a atenção É um alerta Porque o número ainda é baixo Mas para uma semana Onde a gente teve aí Quatro casos confirmados De covid-19 Para um dia para o outro Hoje T11 Representa aumento significativo Essa questão Dessa variação Essa sazonalidade Desses números É preciso ser observada É preciso ter atenção Com isso aí Pois é Eu sempre tenho falado aqui Essa pandemia Não acabou não Ah, porque agora Tem poucos casos É uma pandemia Que começou com um caso Um vírus contaminou alguém Que foi contaminando Que foi contaminando E alcançou o mundo inteiro É preciso da gente Tomar cuidado Pois é Não abrir a guarda não E rapidinho que também A gente está recebendo Nesse momento Uma reclamação É uma família Ela está entrando em contato Com a gente Para falar da situação Da saúde Gui Um bebê O bebê recém-nascido Nasceu aqui na unidade Do hospital regional E aí A mãe De fez uma cirurgia de cesárea Tem mais quatro filhos E por precisar de atendimento Eles estão Vendo aí a possibilidade De levar esse bebê Recém-nascido Transferir ele Para juiz de fora E a família Vai concorrer aos brindes A partir de agora São dois almoços Viu Gui Do restaurante Vintage Primeiro almoço Vamos aí Colocar na tela O nosso sorteio De hoje Pode sortear É a Elânia Elânia Cardoso Do 98431 Final 73 Mais um almoço Do restaurante Vintage Pode sortear Vamos ver Quem será o sortudo A sortuda Sempre servindo Em ótimas refeições Final de semana Em aberto A Aurora Do 9937 Final 48 Agora Temos aí Um brinde Da Semil O destaque Antes do brinde Da Semil O destaque Do restaurante Vintage Que fornece Barmitex E não cobra Taxa de entrega Só ligar lá Não cobra Taxa de entrega Pois é Agora uma caixa Com produtos Da Semil Esse você pode vir aqui Retirar em horário comercial Com a gente Aqui na televisão Eleusa Do 99773 Final 37 Um brinde Agora Da 180 graus Pode sortear Tem a 180 graus 180 casa Aqui no centro Também na rua Caiteza O clênio 9996669 O brinde Para o clênio E aí Terça-feira Gui Estaremos aqui Com a nossa promoção De Natal Em parceria Com a 180 graus Nosso estúdio Decorado Para finalizar Uma cesta Com produtos Da Copatos Pode sortear Também Vamos lá Quem será O sorteado Sorteada Felipe 99127 Final 94 Gui Segunda feriado Mas nós nos encontraremos Aqui de novo Com certeza Eu estarei aqui Você também Se Deus quiser No feriado A gente aproveita E trabalha Pode ser ou não? Pode ser Então tá bom Posso ir embora ou não? Pode ir embora Despedir do pessoal Que apresentou Que hoje Trazendo essa homenagem Tão bonita Que é a Marília Mendonça E com esses músicos Essa voz aí Nós com certeza Ficamos mais aconchegados Aqui Um abraço pra você Aedra Até segunda Deis Obrigado pela sua participação Aqui no nosso programa Eu que agradeço o convite Você sabe que Você vindo aqui É sempre um prazer recebê-la Prazer é meu estar aqui É bom te ouvir sempre Por favor me convidem mais vezes Um prazer Já tá convidada já Um abraço pra você Um abraço Valeu demais Que hoje em dia nós voltamos É Já estamos contando Já estamos contando Vamos fazer aquele negócio Traz o Juninho Vamos fazer uns modelos Dar um esquisito aqui Eu tô com saudade daqui Lucas Um abraço pra você Viu Obrigado aí Você o Moisés Obrigado aí Pela participação de vocês Vou embora Se encerra o programa Pode ser Deixa comigo Então tá bom Canta a estrelinha Vou cantar Porque é Acho que a música Que mais Que todo mundo vai cantar agora Não é Porque Pra gente guardar na memória mesmo Na lembrança Essa música Tem que parar E tem muita gente Que não entende A letra dessa música Tem que parar pra ouvir Ela fala de pessoas Que já se foram Já se foram De uma saudade boa Uma lembrança boa É uma música antiga né Gui É antiga Mas de Paulo e Paulino Na gravação do DVD Eles convidaram a Marília E parece que agora é deles Tomaram posse É Tomaram posse sim É deles sim Principalmente da Marília né É verdade Obrigado pela sua participação Eu que agradeço Aqui no nosso programa Obrigado a você Pela sua audiência Por hoje é só Mas segunda-feira Eu estarei aqui Esperando você Bom fim de semana A Deise Lima Encerra o nosso programa Cantando Estrelinha Pra Marília Mendonça Tchau Até lá Até segunda Até segunda Obrigada gente Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Veja lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalume Tem dias que vai piorar Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quando bater a saudade Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Veja lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto Eterna Amarilha Obrigada, gente